Invadem a Polónia, a Ucrânia e o mais que for preciso. O futebol a nível de clubes encontra-se na época do defeso, mas nós aqui continuamos na época do ataque a todos os temas candentes da realidade da nossa sociedade portuguesa desportiva, por mais deprimentos que sejam. Já viram, portanto, que vamos falar dos Paulo Osbentos, ou seja, da seleção nacional, que já está lá para a Ucrânia ou para a Polónia, tanto faz para o que jogam, francamente. Vamos ver se a rapaziada não vai ter que vir toda de charrete, porque não sei, esta malta é tramada. O cacharulete de temas desta emissão está ordenado por ordem de importância e por ordem de importância criminal também. Por isso, não posso deixar de denunciar aqui nesta tribuna mais um escândalo que se verificou num recinto em Portugal, mais uma afronta ao presidente do Futebol Clube do Porto e aos Super Dragões, mais uma provocação vergonhosa que ficou sem o justo corretivo popular. Imaginem só que um indivíduo chamado Bruce Springsteen, que é Lampião com certeza, veio cá dar um concerto, teve o concerto todo a gritar pelo Carlos Lisboa, teve o concerto todo a gozar com as pessoas que têm direito de se sentir indignadas com estas coisas e eu queria muito começar o programa, precisamente, com este tema de abertura, Sacanas sem Lei invadir a Ucrânia, a Polónia e também o Rock in Rio e digo-vos aquilo que aqui faz falta, é um Dalai Lama, eu quero que explodem aqui uma bomba, vejam lá, se não me abravam. Um dia, 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 um dia O que é isso? Ninguém lhe foi às fuças, isso é que é grave. Bom, temos outro tema bombástico, que é a seleção nacional. Sabes que agora isto é de Lisboa, é curioso, porque agora há um novo cântico, é capaz de vir um novo cântico, é nós só queremos ver Lisboa arder. O novo? Não, não, mas o Lisboa agora é outro. Ah, pois, mas o cântico não é novo. Uma imolação, pois. Ainda vamos ver uma imagem do Lisboa arder. Olha, este vídeo estava bem giro. Obrigada, mas vai namorado. Deus gosta do teu ferro mais. Este vídeo, agora vou fazer como tu costumas, foi só para mostrar que estiveste lá. Não era preciso estar lá para ter imagens do meu espírito. Não é assim nenhuma grande, como é que se diz, possibilidade de estar lá. Estavam lá 90 mil pessoas. Claro, então, mas tu diz isso quando eu trago vídeos de Alvalade, diz isso quando eu trago vídeos de Alvalade, eu pensei, olha, também vou-te dizer. Está bem, está dito. Bem engraçado que estava o teu vídeo, mas também não posso deixar de reparar que tu estás aí e não ficaste feito toda a mordida do vocalista dos Leaking Park ter-te lá estado com o cascolzito do grande VCAP. Agora existe calma.